Fala galera, beleza? Deem vlogs na área. Bom galera, nada beleza hoje. Rapaziada, é o seguinte, rapaziada, é o nosso colega aí o YouTube, o Thiago Reis, rapaziada. Thiago Reis, ele sofreu acidente hoje com o novo carro dele que é a BMW X1. Rapaziada, então é o seguinte, mano, fica até o final do vídeo que eu vou mostrar pra vocês tudo o que aconteceu com ele, com o carro dele, como que eles estão, beleza? Eu espero que de verdade esteja bem, que eu gosto demais do Thiago Reis e eu sei que vocês também gostam do Thiago Reis, então rapaziada, acompanha o vídeo até o final que é fã dele, pra vocês saberem tudo o que aconteceu com ele e já vou logo adiantando, rapaziada, parece que não foi nada de grave, mas tem uma reportagem completa que aconteceu com o Thiago Reis, então fica, rapaziada, até o final do vídeo que eu vou mostrar pra vocês, beleza? Deixa o like também, rapaziada, é muito importante pra gente aí, tamo junto demais, rapaziada, Deus nos proteja, vamos que vamos. Diz que ele é famoso, rapaz, eu não conhecia, não sabia quem que era, também não sou ligado nesses negócios de youtuber, né? Mas o cara, quantos milhões de seguidores e não sei o que, os vídeos dele bombam e papapá, papapá, vídeos de moto e de carro e infelizmente a velocidade desenvolvida aqui, se ele tava... Vamos falar da história do youtuber agora? Olha isso, um carrão, enche a tela. Aliás, como Londrina tem youtuber, que bomba, hein? Ele bateu o carro dele, ó, você tá vendo imagens de um carro novinho, mostra como é que o carro ficou, ele bateu num poste ali no Rio, no Rui Virmão de Carnaciar e na Zona Norte, mas acabou com a frente do carro e com o poste. Eu não sei não, gente, eu não sou mecânico não, mas do jeito que tá ali, ó, que ele bateu e o poste ainda caiu em cima. Deu PT? Ah, deu perdão total, porque vai ser difícil recuperar um carro desse. Eu nem sei se vende peça pra um carro desse. 180 mil reais. O que aconteceu aí? Ou os detalhes na reportagem que enche a sua tela a partir de agora? A frente do carro de luxo ficou completamente destruída, depois que o motorista bateu em cheio num poste, caiu sobre o veículo. O que chama a atenção neste caso é que o motorista envolvido no acidente de oito anos é bastante conhecido na internet justamente por gravar vídeos em que aparece com carros e motos bem potentes. No canal dele no YouTube são... E por muita sorte teve apenas ferimentos leves. O interior da viatura aí respondeu a equipe que mora em outra região da cidade. Estava visitando um colega ali. Na hora de ir embora se perdeu ali com relação às ruas ali. É, rapaziada, se eu consegui trollar vocês nesse vídeo, rapaziada, quem acreditou nesse acidente, comenta aqui, deixa nos comentar que caiu. E de coração, rapaziada, leva na brincadeira mesmo, foi uma brincadeira com vocês, a primeira trollagem aí com vocês do meu canal, trolando meus inscritos, trolando a galera que tá chegando agora. Então, rapaziada, quem tá chegando, se inscreve, deixa o like. E de verdade, rapaziada, leva na brincadeira mesmo, foi brincadeira com vocês, não leva a sério. E quem caiu, de verdade, quem caiu já comenta aqui no vídeo, fala que caiu, que achou que era verdade. E tamo junto, rapaziada, dá mais ideia pra vídeos aí, é nóis, parceiros, Deus nos proteja, nos livre todo mal, de verdade, proteja Thiago Riz, Renato Garcia, galera lá da casa, proteja vocês que estão assistindo esse vídeo, proteja eu também, minha família, a família de vocês, que Deus nos abençoe, até o próximo vídeo, galera, é nóis, valeu aí, todo mundo foi trollado, é nóis, tchau! 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 Tchau!